E aí meus amigos, hoje estamos aqui em mais um jogo, e eu não sei falar o nome desse jogo não Eu sei que eu tô meio sumido com os jogos, mas eu vou tentar voltar Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar, beleza? Então vamos lá Eu não sei do que se trata esse jogo, eu não sei se é de terror, eu não sei o que é E a gente vai descobrir jogando junto aí, vamos ver o que vai dar Tá, eu tava tendo um pesadelo, com aquela mulher muito doida Beleza, é eu que tô mexendo com ela Ahn, B, eu tô jogando com o combate do Xbox, galera, então por isso que eu tô falando B Olha só que maneiro Tá, vamos seguir aqui Eu acabei de acordar no pesadelo e não tô muito legal não Tá, tem como acender aqui Show Como é que puxa Pera, agacha Como ela puxa Ah, beleza Peraí, agacha Como é que agacha? Eu esqueci Tá, vamos embora Tá, vamos embora Esse jogo parece ser muito doido Agacha, mulher Tá, vamos lá Eu não sei que mundo eu estou, sei lá Eu sei que o negócio aqui é muito estranho Vai ter como puxar aqui também Tá, parece que não O que que é isso? Ah, eu achei que Era algum bicho, sei lá Que tava me esperando Tá no sofá Tem vários cigarros Tá, será que tem como Subir aqui, mas Eu tenho que colocar alguma coisa em cima da cama Tá, ela não puxa isso Isso aqui ela também não puxa Tá, será que ela tem que fumar algum Cigarro ali? Isso é muito errado Tá, beleza Será que tem alguma coisa debaixo da cama? Não, não tem nada demais Tá, eu tô olhando pra cima Ah, beleza Consegui Eita, tem alguém enforcado Amigo, calma aí, amigo Vou te ajudar Tá, ó Essa cadeira aqui Acho que não é pra ele não Fica bem, meu amigo Calma aí Que eu tenho que arrumar Essa cadeira Tá, ela não vai mais não Ou vai? Não, pelo jeito não Vou ficar só girando com ela aqui Ai, acho que aqui dá, hein Beleza Tá, o que que é isso no chão? É sangue? Eita, mano Tem alguém na geladeira Calma aí, vamos ver Ai, meu Deus Tá, tem um tênis Lá em cima Mas não tem o pé Então tá tranquilo Tá, tem como eu passar aqui Pô, essa mulher Essa menina Cabe em qualquer lugar Qualquer lugar que você colocar Ela cabe O que que é isso? Gente, será que essas Essas coisas que a gente acende É tipo um checkpoint? Se caso eu morrer Tomara O bichinho tá se esquentando ali Que bonitinho Vamos deixar ele lá Tá, não tem como ela subir ali Tá, como eu vou fazer agora? Esse jogo não ensina nada Não tem nada Tem que descobrir assim Jogando Na marra Tá, acho que não precisa fazer nada aqui não Acho que eu tenho que voltar Será? E ele segue a gente Vamos tentar, né? Será que ele tá vindo? Eu não sei Essa menina Não sobe em nenhum lugar, cara Ah, já sei Beleza, era isso Eu nunca consegui passar Eita O que que é aquilo ali que caiu? Parece uma sanguessuga E eu... Nossa, agora o que eu tô vendo aqui Que ela não bate, mano Olha só Tá caindo um monte Desses bichos Tá, tem uma alavanca ali Com certeza você tem que puxar Boa Tá, o que que eu faço agora? Agora eu não sei, rapaz Me fecharam aqui dentro Eu não tenho nada E ela não sobe Ah, mas ela puxa Isso aí, menino Nossa, essa menina é fera demais Eita Eita, mano Eu tava olhando o bichinho correndo E eu acabei caindo E tem... E tá cheio de bicho aqui Meu Deus Não Mano, que... Nossa, sério Eu arrepiei Que nervoso, mano Nossa, que bicho doido Tá, eu caí de novo E como eu faço Cara, é impossível Tá, mano O bicho me pegou de novo Eu tenho que cair mesmo Lá Tá, eu já nasço aqui caindo Tá, eu vou tentar fugir Ah lá Ah lá, mano Aonde eu tenho que chegar Já nasço caindo Beleza Será que eu tenho que ir pra lá mesmo? Ai, sai Isso Boa, menina Meu Deus Isso Mano Que nervoso Aqueles bichos Ai, que susto Esses bichinhos Serem correndo Muito doido Tá, beleza Tá, beleza Nossa Quase que ela cai Nossa Tá muito escuro aqui Tô vendo nada Beleza Agora clareou tudo Não, não, não Como eu faço Tá Beleza Eu tenho que arrumar Algum jeito De deixar o negócio parado Mas eu não sei como Ah, já sei Vem te dar a volta Vou ter que pular Com certeza Vai Tá Calma Calma Tô sacando Não, menina Larga de ser burra Vai voltar na parte Sanguessuga de novo Não Beleza Paramos aqui em cima Tá Eu já sei Vai, menina Vai, vai, vai Vai, vai Que a gente consegue Boa Tá Tem um negócio Aqui pra gente puxar Tá A gente só soltou O bicho Muito doido Ele saiu correndo Com certeza Ele entrou aqui Vamos atrás dele Será que ele mostra O caminho Pra gente O que O que A teatro Tá ficando assim O que Que é aquilo Lá O que Que é aquilo Mano Eita Nois Tá Beleza Eu tô no banheiro Aqui Deixa eu ligar Ali Que eu não sei não Parece que é o Checkpoint Isso Ou só salva O jogo Lá Tá Ali Tá Ali tá dando choque Então eu tenho que arrumar um jeito Né Tá Tem como jogar o rolo de papel higiênico Mas jogar aonde Peraí Acho que eu já sei Vamos fechar a porta Ah Beleza Show A menina voou ali Né Tá Consegui Tá Por que Tá com barulho de tempo Eu não entendi Por que Tá com barulho de tempo Que tava Né Nossa A menina Pulou muito alto Ah Tá Beleza E agora O que eu faço Será que tem como eu voltar Ah Acho que é ali em cima Que eu tenho Tempo Pra passar Então eu vou ter que ir bem rápido Tá Porque agora não tô conseguindo fazer Como eu arredar esse negócio Até hein mano Tanto que você fica pulando Ao retardado Tá Então a gente tem um tempo Vamos lá Vamos correr Vai menina Vai que dá Vai que dá Vai que dá Beleza Conseguimos Tem várias portas Aqui Mas será que eu tenho que Tentar entrar em alguma delas Ou não Eu tô seguindo aqui Tô indo Então o que que é isso Tá Pelo jeito Eu não posso ser pego Pelo olho Porque Parece que a pessoa Vira pedra Tá Já até sei Tá Vou correr por aqui Tá Beleza Vamos lá Calma Deixa ele virar Mais uma vez Agora eu vou sair de fuga Vai menina Agora sai de fuga Sai de fuga Conseguimos Tá Eu só quero aqui em cima Cara Tá Tem um bicho ali Aquele bichinho Mas como eu chego nele Será que ela consegue Pular daqui Pra lá Não cara Ela não consegue Então como eu vou chegar nele Esse jogo é bem difícil Ah tá Ele Nossa Como é que eu ia saber Que ela escala Isso aqui Meu Deus Ai Então o que que eu faço O que que eu faço O que que eu faço Não 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 Mano O que que é isso Eu até arrepiei Nessa parte Sério Então peraí O que que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que esconder Debaixo da cama Eu acho E quem é ele Tá Não tava preparado Pra encontrar com ele Aqui agora Tá Tem uma criancinha Dormindo aqui em cima O que que ele vai fazer Com ela Tá Vamos ver Olha lá Mano Quem é ele Sério Sério Tem um montão De criancinha Dormindo aqui Será que ele vai voltar Eu espero que não Cara Quer ler um símbolo Da bandeira Do Brasil Sério Parece Que maneiro Abaixa a mulher Tá Aquele bicho ali Ele vai voltar E a gente vai ter que Esconder ele de novo Porque como nesse jogo Não tem a opção De combate A gente vai ter que Ficar escondendo Eita Gastrite 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 Sério mesmo Esse é gastrite Pode evoluir Pra uma úlcera Acho que é úlcera É isso mesmo Que é É Eu acho que é isso mesmo Tá Calma A gente tá chegando No refeitório Aqui ó Tem uma criança ali A gente vai roubar A comida dele Ó criança Me dá uma comida aí Sério Ó lá Ah valeu Nossa Tô com tanta fome Assim Tá Come Pega Nossa Muito obrigado Mesmo Cara Você me ajudou Tá Mas por que a luz Tá ficando assim Eu só tô comendo Só Não preciso Que a luz Fique assim Tá valeu Tá Mano A gente tá no orfanato Porque tem Várias crianças aqui E tipo Sei lá E quem é aquele cara Será que ele É um Um bicho que atormenta As crianças do orfanato Pode ser Eu não sei Tá Sem empurrar Isso aqui O que acontece Tá só cai E demorou um tempo Pra chegar no chão Tá Agora a gente tem que Desligar ali Vamos dar uma olhadinha Onde é que tá Tá Pelo jeito não dá pra ver Não cai Não cai Beleza Tem negócio de salvar Ali Galerinha Vou ficar por aqui Quem gostou dessa primeira parte Deixa seu like Se inscreva no canal Beleza E eu vou continuar Beleza Então é nóis Fui